E aí, mano, na moral, finalmente começou a primavera, né? Já dá pra sair de casa, ir na praia e mostrar minha masculinidade pras garotas. E tomar um fora pela décima vez seguida também, mas é, isso não vem ao caso. Hoje, como você já viu aí no título, eu tô trazendo 5 animes onde o protagonista é traído, mas volta apelão. Não necessariamente os animes dessa lista vão ter vingança, tá ligado? O protagonista vai ser traído, em alguns animes ele vai decidir se vingar e vai passar o sarrafo em geral, mas em outros ele só vai voltar o verpower mesmo. Porque é como disse São Madruga, né, mano? A vingança nunca é plena, mata a alma e a Itapema. Mas, de qualquer forma, eu trouxe vários bons animes nessa lista, cara. Tem anime pra todos os gostos, então fica ligado. A meta de likes é um like por cada anime de romance que não teve beijo ou final fechado. Se inscreve aí, cara, e ativa o sino pra receber os próximos vídeos do canal e me ajudar a crescer, demorou? O anime da capa eu vou colocar em alguma parte aleatória do vídeo, cara. Assiste até o final aí que você vai saber qual é, demorou? Agora sim, mano, sem mais enrolações, fica aí com o vídeo. Bora começar falando de Dead Man Wonderland. Se tu tá procurando um anime de ação com vários plot twists e uma história muito louca, tipo Jogos Vorazes, então esse anime é pra você. Resumidamente, a história acompanha um moleque chamado Ganta, um adolescente como qualquer um que tava vivendo a sua vida normalmente, até que um dia, enquanto ele tava na escola de boa, do nada surge um ser misterioso da janela e ataca todos os colegas de classe do protagonista. Ele apresenta geral e ainda dá um poder muito louco pro Prota, tá ligado? Que vai usar esse poder aí pra sobreviver numa espécie de Jogos Vorazes da vida real. Mas peraí, peraí, deixa eu explicar essa bagaça direito. Basicamente, depois que aquele ser misterioso atacou os colegas de classe dele, ele acabou desmaiando, mano, e quando ele acordou, ele percebeu que tava sendo investigado por ter feito aquilo com a turma dele. Aí pra ferrar ainda mais com a vida do cara, surge um advogado sem noção que em vez de investigar direito e descobrir o culpado, não. O cara simplesmente culpa o protagonista de ter feito aquilo, tá ligado? Sem mais nem menos, mano, sendo que o cara é inocente, tá ligado? Então ele é mandado pra uma prisão de segurança máxima muito estranha, cara, onde lá ele vai ter que lutar pela vida dele passando por vários jogos, entre aspas, enquanto a plateia se diverte vendo isso tudo. E isso não é tudo, cara, porque basicamente essa prisão aí é a prisão mais braba do mundo e claramente não é um lugar pra um adolescente viver, não é mesmo? Então quando o Prota achava que tava tudo acabado, mano, que ele ia falecer e virar presunto, surge uma 10x10 muito linda de cabelos brancos chamada Shiro, que salva ele e passa a ajudar ele enquanto ele tenta sobreviver nesse lugar e provar a sua inocência, tá ligado? Sobre esse anime, é isso. Aslan Senki. Esse anime aqui até que tem uma história bem simples, cara, mas bem interessante, então eu acho que vale a pena você dar uma olhada nele pra ver o que você acha, demorou? Principalmente se tu curte esse tipo de anime com várias batalhas e tudo mais. O anime conta a história de Aslan, príncipe de uma nação muito rica e próspera, mano, que nunca chegou a perder uma batalha antes, tá ligado? Mas como tava muito bom, mano, tava tudo bom demais pra ser verdade aí nesse país, um dos generais mais importantes do reino acabou traindo o reino e por isso chegou um país inimigo lá muito doido e dominou, tá ligado? Conseguiu invadir e dominar essa nação. Então o protagonista acabou tendo que fugir, mano, porque, né, mesmo que o cara seja forte, então é meio complicado lutar contra um exército inteiro sozinho. A não ser que o cara seja o Saitama, mas não é o caso aqui. Mas apesar de ter fugido, ele não vai ficar simplesmente de braços cruzados sem fazer nada, tá ligado? Não, basicamente ele vai tentar recrutar aliados do mundo inteiro pra ajudarem ele na sua vingança contra esse país inimigo, contra aquele general que traiu o país do Prota, tá ligado? Se tu curte essa temática aí de batalha e esse tipo de coisa, tá ligado? E nunca assistiu Aslan Seng, então eu acho que vale a pena dar uma olhada no anime pra ver o que você acha, tá ligado? Então, eu não sou muito fã desse tipo de história e tal, mas vai de cada um, né, mano? Se ficar na dúvida, assiste um episódio do anime que já dá pra você ter uma ideia ali mais ou menos se vai gostar do anime ou não. E como terceiro anime dessa lista, eu tô trazendo o Betoom, que conta a história de vida do protagonista Sakamoto Hyouta, que por incrível que pareça, cara, foi traído pela sua própria mãe, mano. É, exatamente. Basicamente, esse protagonista aí era viciado em um jogo online chamado Betoom, que no mundo desse anime é um jogo Battle Royale onde jogadores lutam usando bombas. E adivinha só, o protagonista era o melhor jogador do Japão nesse jogo e também um dos melhores do mundo, se eu não me engano. E o da hora é que tem tipo um cara, tá ligado? Tem um BR nesse jogo, mano. E o BR tá entre os melhores do mundo nesse jogo aí, muito doido. Da hora, né, velho? O BR representando o Japão? Não, é o contrário. É, sei lá o porquê aqui. E basicamente, cara, ele passava o dia inteiro jogando esse jogo, mano. O cara ficou cracudo nesse jogo, tá ligado? Não tinha emprego e nem ao menos respeitava sua própria mãe, velho. Até que certo dia, mano, o protagonista acaba sendo abordado por dois malucos grandão com cara de agente secreto quando ele finalmente decide sair pra rua. E logo depois disso, ele acorda e percebe que tava numa ilha deserta, longe de tudo. Mas, na verdade, essa ilha não é tão deserta assim. Porque lá, ele vai ter que jogar Betoom, só que na vida real, tá ligado? Usando as mesmas bombas daquele jogo lá pra lutar contra outros jogadores que também estão nessa ilha. E pra voltar pra casa, ele vai ter que derrotar geral aí nessa ilha e ganhar essa espécie de Battle Royale que ele tá participando, tá ligado? E conforme a história do anime progride, ele vai acabar conhecendo uma mina muito linda, mano, chamada de Rimiko. E os dois vão acabar juntando forças e vão começar a trabalhar juntos pra sair dessa ilha e ganhar esse jogo. Esse anime é muito louco, mano. Na moral, velho. Bora falar agora de Cross End. Esse anime aqui fala sobre um mundo onde a mana é tudo, a magia, tá ligado? E quem não pode usar são chamados de norma e são muito maltratados, como se fossem pessoas inferiores, digamos assim. E nessa história, a gente vai conhecer a protagonista Angelise, que é a princesa de um reino chamado Mitsurugi. E ela, assim como muita gente aí nesse império, desprezam bastante quem não pode usar magia. No começo da história, por exemplo, ela chega até mesmo a prender uma bebê, cara. A mandar prender uma bebê simplesmente porque a mina era uma norma e não conseguiu usar magia, tá ligado? Sim, isso realmente acontece, mano. A mina é full idiota no começo, tá ligado? E depois disso, ela vai embora e se dirige pra uma espécie de ritual de batismo ou alguma coisa assim. E como ela era a princesa do reino, muita gente tava lá pra assistir esse evento, tá ligado? Mas as coisas não saem como planejado, já que o próprio irmão dela atrai ela e revela pra geral que, na verdade, ela não pode usar magia. Agora o bagulho vai ficar louco, moleque. Isso é louco. Acontece, mano, que ela também é uma norma, cara. E se eu não me engano, nem ela mesmo sabia disso, tá ligado? Aquela máquina lá que ela tinha entrado tinha sido manipulada pelo rei pra fingir que ela tinha magia. Mas o irmão dela desfez essa mudança, mano. Esse cheat aí, tá ligado? Basicamente é isso. E todo mundo acabou descobrindo que ela não podia usar magia. Então ela até tenta escapar e tal, mas não dá muito certo, mano. Porque ela é capturada e mandada pra uma ilha onde essas pessoas que não têm magia ficam. Lá, ela vai ser obrigada a se tornar uma soldada e lutar contra dragões que vêm pra invadir a terra. E conforme o tempo passa, ela vai meio que mudando de opinião em relação a essa galera aí que não usa mana, tá ligado? E a história continua a partir daí. Pra fechar essa lista, eu trouxe Ari Fureta. Esse anime fala sobre a vida de um protagonista chamado Nagumo. Que é um adolescente otaku que não tem praticamente nenhum amigo na escola e é bastante zoado. Até que certo dia, do nada, o protagonista e toda a turma dele são simplesmente mandados pra um mundo de fantasia, tá ligado? E chegando lá nesse Sekai, o Prota e os alunos da turma dele descobrem que são heróis e que têm a missão de livrar uma nação do mal, digamos assim. Além disso, cada colega de classe do Prota acaba recebendo um poder muito brabo, tá ligado? Muito overpower, mano. E o protagonista, né, pensa que vai ser um cara muito forte e tal, esse tipo de coisa, mas na verdade não, mano. Ele vai ser mais solitário ainda do que ele era no mundo real, tá ligado? Isso porque, na verdade, o poder que o Prota ganhou é muito fraco. Ou talvez não, né? E basicamente, a galera da turma dele vai ficar meio que enchendo o saco dele e zoando ele bastante por causa disso. Até que um dia, um dos colegas de classe do Prota acaba traindo ele quando ele e a turma dele vão fazer uma missão numa caverna ou dungeon. Alguma coisa assim, sei lá, véi. De qualquer forma, por causa disso, por causa aí dessa traição, mano, que um colega de classe do Prota cometeu contra ele, ele acabou parando lá no fundo da caverna, tá ligado? Lá no fundo da dungeon e não tinha praticamente nada pra sobreviver. E já que o cara tava sem nada pra comer, ele decide comer um daqueles monstros da caverna mesmo, tá ligado? E é a partir daí que a gente descobre que esse cara não é tão fraco assim. Na verdade, é o contrário, mano. Porque depois que ele come esse monstrão aí, ele adquire os poderes dele. Ou seja, mano, toda vez que o protagonista come um monstro, ele consegue adquirir os poderes dele, digamos assim. Se tornando um cara bem overpower, vale dizer. E basicamente, a partir daí, a história do anime continua, tá ligado? Com o protagonista explorando os poderes novos aí dele, que a gente descobriu agora que tem, e esse tipo de coisa. Então é isso, mano. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tu tenha gostado. Deve estar aparecendo aí, mano, em algum lugar da tela, o último vídeo que eu postei aqui no canal, velho. Se tu quiser mais algumas recomendações de anime, pode assistir esse vídeo que eu acho que tu vai gostar, demorou? E se tu tiver tempo também, é claro. Mano, já que tu chegou até aqui no final do vídeo, eu acho que tu gostou, né? Então, velho, deixa um like e se inscreve aí pra me ajudar a crescer e me deixar bem felizão, demorou? Isso também vai me motivar bastante a continuar postando vídeos. Então é isso aí, mano. Falou por assistir esse vídeo. Tamo junto. Valeu. Falou.